E aí, torcida tricolor, meus queridos amigos, estamos de volta aqui para falar de Fluminense que enfrenta hoje o São Paulo, rapaz, é isso, e vou te explicar porque, meu amigo, a rodada está se oferecendo ao Fluminense, falando, alô, Fluminense, faça o seu, rapaz, faça o seu, a gente sabe que o confronto é difícil, mas claro, nós vamos trazer aqui todas as notícias para você e para você entender o que está em jogo, rapaz, o que está em jogo nessa partida, tá? Mas primeiro um recadinho rápido do seu amigo, se inscreva aqui no canal Hora do Flu, tá? Estamos aí com quase 49 mil inscritos, então eu espero você, né? Vem fazer parte desse canal que não para de crescer, aproveite e ative o sininho também para todas as notificações, tá? E clique no like, se você de fato quer que Fluminense vença, clique nesse like, amigo. Tiago, qual relação tem? Nenhuma, mas aí, em compensação, você vai ajudar o seu amigo Tiago aqui, continuar com o canal, então clica nesse like, é de graça, você não paga nada e ajuda muito a gente. Olha só, o São Paulo já divulgou um negócio no seu Twitter, mais de 41 mil ingressos já foram vendidos para São Paulo e Fluminense, então o Fluminense vai enfrentar um Morumbi ali com casa cheia, né? Mais de 40 mil torcedores estarão lá, né? E gente, uma coisa que a gente precisa falar é que ontem jogaram alguns times que estão à frente do Fluminense. Primeiro de tudo, a gente vai trazer isso aqui. Olha o que está em jogo nessa partida, galera. O Corinthians perdeu para o Ceará e o Internacional e o Atlético Paranaense empataram, né? Eles se enfrentaram e empataram. Então, caso o Fluminense vença, o Fluminense vai a 30 e vai deixar esses três aí para trás, entendeu? Ainda falta o Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro enfrenta o Botafogo. Então, se o Botafogo resolveu acordar para a vida e pelo menos ali segurar o Atlético Mineiro ali com um empatezinho que seja, já ajuda bastante. O que mais complica nessa rodada é o seguinte, o Palmeiras enfrenta o Cuiabá em casa. Então, é um tipo de jogo que dificilmente o Palmeiras vai perder ponto, né? Pelo menos na lógica, né? Mas eu espero que aconteça algo e que o Cuiabá saia com a vitória para que o Fluminense assume a liderança. Tem noção? O Fluminense pode assumir a liderança nessa rodada? É claro, o campeonato ainda nem chegou na metade. A gente entende tudo isso, mas já é interessante o Fluminense ficar na parte de cima, né, meus amigos? Então, sim, se o Fluminense vencer, já vai deixar uns três para trás aqui, no caso do Atlético Paranaense, Internacional e Corinthians. Então, é entrar no G4 com pressão. Isso, claro, aumenta a responsabilidade do Fluminense a buscar pontos fora de casa. Lembrando que dentro de casa, o Fluminense deixou escapar alguns pontos, né? Como contra o Internacional, o Santos, né, que empatou. O Fluminense também perdeu para o Atleta Goianiense. Então, é necessário buscar esses pontos fora e pode ser no jogo de hoje, né? Falando do jogo de hoje, meu filho, na tela para você. Estou aqui no site Lance, que vai trazer as informações para a gente, tá? As duas equipes se encontram pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Coisa linda, rapaz, coisa linda. Ó, o Tricolor Paulista ocupa atualmente a 7ª posição da tabela, com 23 pontos, né? Ah, e eu não vou ler nada aqui do São Paulo, até porque, né, misericórdia. Mas vamos lá. Jogo no Morumbi, né, como a gente sabe... Gente, lembrando, o jogo é hoje, às 4 horas da tarde, tá? Eu estou falando horário. Porque tem gente que comenta, Tiago, tu não fala o horário do jogo? Gente, às 4 horas da tarde. Eu sempre falo, que isso? Árbitro, o Wilton Pereira Sampaio. É aquela velha história, né? É, são os irmãos, né? Os irmãos do Apocalipse. Mentira, mentira, gente, estou brincando. Mas aqui, ó, para quem não sabe, o Wilton é irmão do Sávio, né? Então, olha só, ele vai apitar o jogo de hoje para nós, né? E aí, o que tu acha? Eu, sinceramente, acho a arbitragem um absurdo no Brasil. E a gente já está vendo aí, né? Que não é só com o Fluminense que acontecem coisas sinistras. Que até Deus duvida, como diria a galera. Vamos aqui para o time do São Paulo, gente. Ó, Jandrei, Diego Costa, Luizão, Léo, né? Que é o Léo Pelé, revelado no Fluminense. Quem lembra dele? Era lateral aqui. Lá ele é terceiro zagueiro, né? O Moreira, o Pablo Maia, o Tyler Costa, Igor Gomes, o Eriton, Luciano e Caleri. Esse é o time do São Paulo. Lembrando que esse time aqui pode ter mudanças, porque o próprio Rogério Senne já deixou claro. E fontes afirmam para a gente que o time que ele treinou taticamente foi um time misto. Então, poderemos sim ver um time misto amanhã enfrentando o Fluminense. Algo que é muito bom para a gente, tá? Uma coisa que eu esqueci de comentar é que você vai conseguir acompanhar a partida na TV Globo, né? Ou na Premiere, também você acompanha ao vivasso o nosso Fluminense da Massa, beleza? Agora vamos falar de Fluminense. Fluminense é mais fácil, né? Porque eu já tenho até uma imagenzinha pronta aqui. Opa, coisa linda! Esse é o Fluminense que vai enfrentar o São Paulo. Gente, olha só. É o melhor Fluminense que nós temos, né? Mais uma vez, o Diniz deve repetir a escalação. Lembrando para vocês o seguinte, pode acontecer uma alteração do Nonato saindo e entrando o Martinelli, tá? Isso pode acontecer. Mas a tendência é que vá mesmo o Nonato. Mas se pintar o Martinelli, não se surpreenda. O seu amigo já está te avisando aqui, né? Ó, o Fábio no gol, a dubla de zaga maravilhosa, Manuel e Nino. Na lateral esquerda, o Caio Paulista, que contra o Cruzeiro não fez uma boa partida. Perdeu muita bola, segurou demais. O que falta no Caio Paulista também é isso, né, gente? Soltar um pouquinho a bola. Ele empreende muito, né? O Samuel Xavier na lateral direita. Meio de campo, o Nonato, André e Paulo Henrique Ganso. E lá na frente nós vamos ter John Arias, também o nosso querido Germancano da Massa e o Matheus Martins. E eu acho que em breve tem a explosão, mas isso é papo para outro vídeo. Gente, esse é o melhor time do Fluminense, tá, gente? É isso. E o Fluminense vai ter o seu melhor. Ó, teve mais tempo para se preparar do que o São Paulo, que foi na quarta, se eu não me engano, na quinta, que enfrentou o Palmeiras pela Copa do Brasil. Resumindo, o Fluminense teve mais tempo do que o São Paulo agora. Não foi tanto tempo assim por alguns dias, mas sinceramente, o que eu estou pensando muito aqui é nesse time misto que pode acontecer no time do São Paulo. E o que eu falei lá no começo do vídeo, rapaz, a chance do Fluminense, quem sabe, até assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Se tem uma coisa que você tem que entender, meu amigo e minha querida amiga que ouve a gente aqui, é o objetivo do Fluminense buscar o título, tá? O Fluminense não está brincando aí para ficar no G4 e no G6, não. O Fluminense quer o título do Campeonato Brasileiro, o Fluminense quer o título da Copa do Brasil. Essa mentalidade que nós temos que ter também, porque nosso time é gigantesco. Nosso time, pessoal, ele é gigante. Ele é um dos maiores do país, então não tem como não pensar em um título. O Fluminense precisa disputar títulos. E claro, com esse futebol, o Fluminense jogando muito bem, tá maravilhoso. Lembrando, Fernando Diniz vai reencontrar o seu ex-clube São Paulo, né? Que foi o clube que ele foi desligado aqui pelo Celso Barros e foi contratado logo em seguida para dirigir o São Paulo em 2019, barra 20. Agora, ele vai voltar lá para o Morumbi. Quero muito ver como que vai se comportar o Fluminense. Ah, gente, eu esqueci de separar esse vídeo aqui. Peço desculpa, queria trazer para vocês no seguinte, mas eu vou falar, não tem problema. O Fernando Diniz, perguntado sobre como o Fluminense vai jogar perante o São Paulo no Morumbi, ele deixou claro o seguinte. O Fluminense vai jogar do jeito do Fluminense. Em qualquer lugar, contra qualquer adversário, o Fluminense vai jogar como ele jogou contra o Cruzeiro, como ele jogou contra o Corinthians em casa, como ele jogou com o Atlético Mineiro em casa. Então, o Fluminense vai ter a mesma postura dentro ou fora de casa, independente do adversário. Fernando Diniz ainda acrescentou o seguinte, é claro que o Fluminense vai respeitar o seu adversário, mas também vai impor o seu jeito de jogar. É a famosa filosofia que seu amigo aqui mais gosta, né? Olha só, São Paulo, eu estou chegando aqui, beleza, o estádio é bonito, mas se prepara que eu vou jogar futebol, né? Isso, se vire. O problema é seu, eu estou indo com tudo que eu tenho. Esse é o nosso Fluminense, que cada dia que passa me orgulha mais de ver esse time jogando, jogando para frente, um futebol envolvente, buscando a vitória e buscando o título. É isso, galera, não tem muito o que falar. Agora, vamos para o palpite do amigão? Vamos para o palpite, então. Olha, meu palpite para o jogo de hoje, tá, gente? Tiago, você vai ser mais econômico, mas para mim vai ser 2x0 o Fluminense. O Fluminense vai ganhar com gols de Germancano, por isso que eu coloquei ele no Cartola e John Arias, porque está voando, tá, gente? Então, 2x0, depois tu pode me cobrar. Ah, coloque nos comentários aí o seu palpite. Se você acertar, quem sabe você não aparece aqui o seu comentário no vídeo, hein? Ai, Fluminense, quem sabe, hein, gente? O Fluminense pode assumir até a liderança. Vamos torcer. Mas é claro, para mais informações, seu amigo vai estar aqui hoje gravando vídeos, tá? E depois do jogo, vem aqui que vai ter vídeo também, né, velho? Um beijo no seu coração. Obrigado pela sua presença. Fiquem todos bem, tchau. E valeu, pessoal. E valeu, pessoal.